Jogos gratuitos são sempre legais de a gente experimentar, ainda mais quando eles tem um escopo gigantesco. Nós jogamos Sinked, um novo jogo que a gente precisa apresentar pra vocês e como é que foi a nossa experiência neste preview. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou o Ariel, vamos falar em preview aqui da Deptex. Não jogamos tanto, jogamos várias horas, mas não jogamos o jogo inteiro ainda que é o Sinked. Vamos explicar pra galera o que esse jogo é. É, bom, vamos lá. Então vamos começar pelo começo, né? Não, na verdade é o seguinte, nós jogamos em torno de duas horas e meia, mais ou menos, e jogamos, se assim podemos dizer, dois modos de jogo. Não são bem modos de jogo, mas é mais ou menos assim. Um single player, onde a gente praticamente fez o tutorial e aprendeu a jogar, entendeu o game. E depois jogamos em um squad com três pessoas, né? Jogamos em co-op ali. Eu, o Ariel, esqueci o nome do outro mano. O Igor. O Igor. Jogamos nós três e ali fizemos umas aventurinhas, umas runs, enfrentamos chefes bem legais. Enfim, a gente vai dissertar melhor sobre como foi essa nossa experiência e trazer algumas informações também. Nós fomos convidados pela Level Infinity e também pela NVIDIA, que em parceria com a Level Infinity fizeram um setup legal pra caramba pra gente poder experimentar o jogo aqui. E na página do Sinked no Steam, o jogo será para PC, mas também vai sair pra consoles no futuro, ainda não temos as datas, né? O jogo também tá previsto pra este ano, mas ainda não tem uma data específica. E o jogo, dentro da página do Steam, ele fala o seguinte, Sinked, desenvolvido pela Next Studios, junto com a Level Infinity, é um jogo de tiro no estilo Rogue Looter, que acontece em partidas. Então você tem ali, você entra na partida, vai lá, tenta ir até o final e enfrentar o boss. Se você não conseguir, você vai ter feito o seu loot, vai ficar mais forte, vai voltar pra poder ficar mais forte e daí tenta de novo. Em um futuro tecnoapocalíptico, você assume o papel de um velocista, que se junta à guerra contra tecnocriaturas mortíferas chamadas de nanos, dentro da zona de exclusão enclausurada, conhecida como meridiano. A gente vai escolher o nosso velocista, cada um deles tem um estilo, como se fossem umas classes, né? E a gente precisa sincronizar com os nanos, são as criaturas que você daí escolhe como se fosse uma espécie de armadura, mas na verdade não fica em você. Ele fica linkado a você, sincronizado a você, é por isso que o nome é Sinked, provavelmente. Você tá vendo a gente usando eles ali no gameplay, daqui a pouco você vai ver uma linha saindo do meu personagem, já tem na verdade. O meu personagem está em outro lugar do mapa ali nesse momento. É, basicamente o seguinte, os velocistas, que somos nós, os humanos, né? A gente pode escolher algumas classes, como o Ariel falou, eu era healer, eu era médico, né? O Ariel era, você era mais pra... É, eu sempre tento jogar com dano, eu peguei dois personagens que são de dano, uma foi uma mulher, uma menina, que eu esqueci o nome agora, e depois esse japa que tem uma skin bem legal de pirata. Sim, ali a gente tinha muitas opções de armas e muitas opções de... não muitas opções de ultis, mas ali algumas interessantes, outras... Alguns acessórios também, então a gente podia estar ali com uma gama de várias coisas, claro que no jogo não será assim, né? Você tem que conquistar com mais jogatinas e tal, mas ali a gente já estava habilitado. Então a gente pode testar diferentes tipos de armas, umas muito boas, outras nem tanto, mas você vai encontrando ali a melhor maneira de se jogar. Eu, por exemplo, como eu era o médico, algumas das minhas ultis, elas eram de suporte, claro, né? Elas curavam os amiguinhos, a do Ariel provavelmente dava mais poder e tal. Então, nesse ponto, ele é muito similar a jogos que a gente já está acostumado a jogar, como, por exemplo, até a gente linkou, né? A gente associou, guardadas as devidas proporções, devidíssimas proporções, ao Remnant, que a gente jogou recentemente. E ali tinha algumas coisas parecidas, classe, shooter, luter e tal. É, ele é muito mais Destiny, mas acho que até o foco deles é esse. Mas ele se assemelha também a algumas coisas do Remnant. Mas o Squad de 3 ali, tem algumas coisas que são parecidinhas também. E aí, o que diferencia o jogo, que tem a característica única do jogo, são esses nanos. Que a gente vai e enfrenta uns bichos que são todos nanotecnológicos. E alguns deles você pode meio que, como o Ariel falou, sincronizar, mas é uma espécie de... Você absorve ali o poder dele, existem tipos diferentes. Existe também o de mais dano, o outro mais tanque, o outro... Enfim, de várias maneiras. Ataque de longe. É, e você ativa esses nanotecnológicos aí, esses nanobichos, num momento específico, tipo, de combate, pra ele te ajudar. Então ele também vai combater por você. O nano que tiver sincronizado com você, você começa sem sincronização nenhuma, quando você vai pra uma run. E aí você precisa sincronizar com alguém. E aí ele vai te ajudar nas batalhas e tal. É uma parada que eu achei uma ideia interessante. É uma ideia bem interessante, porque você acaba controlando dois personagens ao mesmo tempo, você só dá um através de um botão. A gente jogou no PC, e eu joguei no teclado e mouse, eu mandava o comando pelo Q, e aí ele ficava fazendo o que a classe fazia. Então eu joguei muito com o que era mais tanque, então ele ficava atacando de longe, atacando de perto. E depois tem o outro que ele ficava atirando de longe. Então você vai dando as ordens pra ele desse jeito, mirando, né? E as armas também tem as suas particularidades, ultis em cada um dos personagens. É bem legal esse aspecto, lembrando que o jogo é gratuito. Esse vídeo não é um AD, esse vídeo não é um AD, a gente não tá aqui fazendo um jabá. A gente foi convidado pela NVIDIA e pela Level Infinite e estamos passando pra vocês como foi a nossa experiência com o jogo. Então a gente também vai fazer as nossas ponderações, né? Relacionado a isso. Mas vocês estão vendo que o jogo tem um visual bacana, principalmente pra um jogo que é gratuito. Nos trailers que a gente viu, a gente sentiu que o gráfico do jogo nem era tão absurdo assim. Mas depois testando, inclusive pelos equipamentos que a gente teve acesso, que a gente vai falar. O jogo é bem bonito e pra você poder alcançar a maior parte dos jogadores é importante que esse gráfico seja bonito, seja leve. Parece que eles estão encontrando um bom balanceamento entre isso. E a gente jogou em máquinas bem legais, bem fortes, né? Que a NVIDIA montou lá pra gente junto com a Alienware. E eu joguei no notebook que foi o M16 da Alienware, que é um notebook extremamente caro, mas ele é muito da hora. Ele tem uma R$4.070 internamente. Mas, meu, que delícia de máquina. Se eu pudesse, eu teria. Animal, animal. Foi uma experiência muito louca não somente jogar o game, mas também poder experimentar esse equipamento, né? E o Alepteco jogou numa máquina montada, uma máquina, na verdade, um gabinete da Alienware também, com configurações semelhantes, com uma R$4.070 TI. E a gente pôde ver ali até onde o jogo vai. Lembrando que o jogo, ele vai ter sombras em Ray Tracing, reflexos em Ray Tracing também, mas somente dentro do modo, do lugar, onde a gente meio que é um lugar seguro. A base. A base, porque quando vai pro jogo, aí você precisa, por ser um jogo online, você tá jogando online em co-op com os amigos, e também vai ter modos onde você vai enfrentar outras pessoas, precisa ser ligeiro, né? Daí o jogo vai contar, o jogo vai contar com as tecnologias da NVIDIA, como o próprio da LSS, pras coisas ficarem mais leves e também mais bonitas. O Frame Generator, o Super Resolution também, pra poder aumentar a qualidade na série 30 e 40, com resoluções altas em upscaning. E também com o NVIDIA Reflex, que faz com que você tenha uma resposta mais ligeira. Então, o jogo vem completamente abastecido de tecnologias da NVIDIA, então quem tiver placas da NVIDIA vai poder utilizar muito bem esses aspectos. E a gente pôde ver na prática que isso tá muito bem implementado, mesmo que o jogo ainda não tenha sido lançado, né? É, exatamente. É claro que, assim, a gente viu pouca coisa do game, né? Então, é difícil fazer qualquer tipo de julgamento positivo ou negativo. Por exemplo, eu acho que as criaturas, elas podiam ser mais criativas. Concordo. Eu acho que, é, mais variadas, né? Mas nós jogamos apenas duas horas, não vimos nada do jogo ainda. Então, é complicado. Então, eu tô dizendo o que eu vi, o que eu acho, mas entendam que eu não vi o jogo final. Eu não vi ainda o game rodando, né, por aí, a gente podendo testar novos biomas. Porque o que aconteceu foi o seguinte, além do tutorial que a gente aprendeu a jogar, nós fomos pra uma run pra matar um chefe. Um chefe grande e tal, um chefe relativamente difícil. E ali, o que a gente constatou rapidamente foi que o nosso poder tava muito defasado, né? E aí a gente aprendeu um pouquinho o que é o game e o poder, porque você não tem exatamente um level, né? Você tem poderes que vão te dando mais força. E ali a gente equiparou os poderes e fomos enfrentar esse grande chefe aí. E esse, essa feature que o Depteco está explicando, é, você tem alguns espaços. E esses espaços, além de trazerem um nível de poder, ele também te traz habilidades. Então, você tem que saber criar sua build, né? Isso, exatamente. Essas habilidades é que vão te dar esses poderes. E ali no chefe, tipo, acho que nós três ali tivemos uma sincronia boa, claro. Mas ali você conseguiu perceber, por exemplo, né? Essa, isso que eu acabei de falar, né? As criaturas, elas pareciam ser muito iguais e genéricas ao que a gente já viu em outros lugares, né? O chefe mesmo não era uma coisa muito tenebrosa e tal. Foi relativamente tranquilo, porque tudo bem, a gente tava poderoso. Mas ainda assim, achei que podia ter um pouquinho mais de desafio. De qualquer forma, ele... Você botou o poder pra oito mil ali, Epitecos. Foi, mas o chefe era seis. É, mas você tava em oito. Sete, uma parada assim. Não, é que eu queria testar também, porque assim, os poderes do meu personagem, eles não eram exatamente de dano, tá ligado? Eram poderes de suporte. Então, o meu personagem não ia ter tanta diferença assim em relação ao de vocês dois, né? Mas não é só desafio de o chefe bater tanto que dói, tá ligado? O dano tirar muita vida. Mas dele ser mais legal. Ele ter mais fases de você entender como se joga. Praticamente, a gente ficava matando wave de bicho e atirava nele. Wave de bicho e atirava nele. Então, tipo, achei muito fraco. O boss era meio sem variedade mesmo, esse que a gente enfrentou. E outros que a gente enfrentou que eram boss, mas que depois se transformaram em minions. Que no começo do jogo, talvez pelo próprio tutorial, eles acabaram também não sendo tão desafiantes assim. Claro que o desafio do jogo vai estar ligado ao level da fase. Mas aí, o desafio não é porque o personagem, o adversário, ele é inteligente ou ele se comporta de uma forma diferente. É porque ele vem com muita vida e muito dano. Então, isso é um tipo de desafio que a gente já não curte mais tanto, né? Então, é importante que os inimigos e os próprios estúdios, né? A Level Infinity e também a Next Studios possam trabalhar melhor pra que os inimigos se movimentem melhor. Sejam mais inteligentes, deem mais trabalho em outros aspectos. E não somente em dano e em vida. Porque senão se torna aquele tipo de jogo de esponja, né? Mas a gente tem que lembrar. É um jogo gratuito. Dá pra experimentar sem você pôr a mão no bolso. Tudo que eles vão trazer, eles garantiram de pagamentos, né? Eles garantiram que é estético. São apenas relacionados a cores, skins e coisas do gênero. Vai trazer expansões de história. O que pode fazer com que a gente fique preso no jogo por causa da história também. Mas é claro que o gameplay tem que contar muito. O gameplay, o gameplay do jogo... Season pass também, season alguma coisa. É. Não tem os itens, né? Pra você ter das seasons. Que daí também é relacionado a skin, né? E é claro que a gente... Num gameplay que é bacana, que é gostoso, você acaba se prendendo. E o gameplay do jogo é bom. Você tem ali um gameplay muito gostoso pra jogar em terceira pessoa. Você tem as duas visões, né? Se você segurar o botão de mirar, que nos controles é o L2, e no mouse é o botão direito, ele vai mirar em terceira pessoa. Se você der um toque e soltar, ele fica na visão em primeira pessoa, como vocês estão vendo. Que eu, com o meu segundo personagem e contra o boss, eu achei melhor usar. Então, é legal ele trazer essas duas opções, porque hoje em dia muita gente reclama. Ah, eu joguei em primeira pessoa, eu joguei em terceira pessoa. Então, ele tá atendendo os dois gostos, né? Mas, realmente... O jogo se comportou bem, também, no modo geral. A gente leva isso em consideração, sim. O jogo, ele é gratuito. Então, você tem ali a oportunidade de testá-lo e tirar as suas próprias conclusões, né? Apenas o que a gente tá falando aqui. E eu até acredito, cara, que mais pra frente, o game vai ter uma robustez, assim, honesta, tá ligado? De, tipo, te fazer querer jogar mais, te fazer curtir outros chefes, te fazer querer testar novas classes, assim. Então, eu acho que isso daí, o início dele, o que eu vi do jogo... Claro que tem essas ressalvas que eu falei das criaturas e tal, mas eu gostei, achei positivo. Sim, a experiência foi positiva. Dá pra você ver que existe um potencial muito grande de uma espécie de Destiny-like com coisas próprias e que, dentro do mercado de jogos gratuitos, ele pode se diferenciar demais, né? Então, fica a nossa recomendação pra que você fique de olho no Sinket, porque nós vamos ficar de olho pra poder ter uma experiência ali no lançamento, porque esse tipo de jogo, ele dura muito tempo e a gente não consegue ficar preso no jogo assim por conta do nosso próprio trabalho. Mas pra quem tá com grana curta, curte esse tipo de jogo, tem uma máquina poderosa, tá afim de experimentar ali os recursos que a NVIDIA tá trazendo também junto com a Level Infinite, você tem um projeto chegando que pode ser bem legal. E lembrando também que o jogo vai trazer uma classe liberada no começo e todas as outras você vai conseguir jogando e ir liberando. Não sabemos o quanto você vai ter que jogar, isso também é um problema pra esses jogos nesse gênero que podem fazer você ter que jogar por muito tempo pra liberar alguma coisa. Esperamos que isso seja balanceado, né? Porque esse tipo de jogo, ele precisa ser alimentado de tempo em tempo. O jogador tem que sempre ter o sentimento de recompensa. E é isso que separa esse tipo de jogo daqueles que dão certo e os que não dão certo. Mas fora isso, eu sinto que o jogo pode dar muito bom. Até pra quem joga sozinho, porque o jogo pareceu no começo, principalmente na parte do tutorial, ele parece muito um jogo em terceira pessoa de aventura. Então, eu acho que muita gente vai acabar curtindo essa pegada aí. É isso aí. Comenta o que vocês têm a dizer, se vocês já estão sabendo do Sinked, estão afim de jogar ou não. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Valeu! Valeu!